Os conceitos de segurança alimentar para itens de origem animal devem ser observados desde a produção. Na Semana das Mulheres do Noticiário Tortuga, temos hoje a Heloísa Garcia, diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Com você, Cairo. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E agora estamos aqui com a Heloísa Garcia. Bem-vinda ao nosso programa de hoje. Muito bom dia, Cairo. Um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso em recebê-la aqui. E, Heloísa, queria que a gente conversasse um pouquinho aqui sobre segurança alimentar. Aí dentro do Instituto de Tecnologia de Alimentos, vocês têm elaboradas várias melhorias aí dos processos de conservação, da vida útil dos alimentos, embalagens, mas é muito importante que o produtor, ele também veja essa questão da segurança alimentar ali do lado da produção, né? Quais dicas que você pode deixar aqui para os produtores que estão nos assistindo hoje? A questão de segurança dos alimentos é uma prioridade da pesquisa e dos serviços tecnológicos que o Instituto de Tecnologia de Alimentos faz. Nós temos laboratórios de análise química, de análise sensorial, da parte de análise microbiológica. Temos um centro dedicado a processamento de produtos carnes, né? Desde peças, né? Que estão apenas embaladas e refrigeradas, a vácuo, maturadas, até produtos que são realmente processados. A nossa função é realmente utilizar a tecnologia de alimentos para conservar os produtos, para aumentar a vida útil, para garantir a qualidade dos produtos. Agora, sempre que a gente pensa na qualidade de um produto, de um alimento, a gente tem que pensar na cadeia produtiva, né? Existem muitos fatores que vêm da própria produção agrícola ou da produção agropecuária que impactam na qualidade do produto. Tanto na parte de contaminantes químicos e na parte de qualidade sensorial, a parte da adequação da carne para alguns processamentos, né? Então, você tem, por exemplo, conforme você tem a espécie do animal, ou como você cria o animal, pode direcionar ou não para mercados mais exigentes ou menos exigentes em relação à qualidade. A Agência Paulista de Tecnologia dos Atos e Negócios, da Secretaria da Agricultura, ela tem os seus institutos de pesquisa, né? E está trabalhando também para integrar os institutos de pesquisa para que a pesquisa, ela não seja segmentada e ela consiga levar resultados mais efetivos porque ela integra não só a cadeia produtiva, mas os institutos, né? Por exemplo, muito importante para o setor, o Instituto de Zoolotecnia, né? E o Itaú na questão de conservação e qualidade dos alimentos. E nós temos várias entrevistas com pesquisadores lá da APTA. Se vocês perderam algum programa aqui no canal do Criador, vão lá no YouTube da DSM, no canal da DSM no YouTube, que vocês podem assistir e reassistir quantas vezes quiserem as entrevistas aqui com os pesquisadores da APTA que vão ser muito úteis aí para vocês, produtores que estão nos acompanhando aqui hoje. E, Heloísa, falando aí dos produtores que não têm uma ligação direta com a indústria, que produzem os alimentos dentro da sua própria fazenda, que a gente fala aí dos produtos artesanais, né? A produção familiar que vem aumentando muito. Como que esses produtores podem ter aí uma segurança alimentar e ter uma qualidade dos alimentos produzidos? A qualidade dos produtos artesanais, elas têm que ser, e temos principalmente microbiológicos, né? E químicos, ela tem que ser igual à qualidade dos outros produtos industrializados. Por isso, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura está se preocupando em elaborar normas e orientações para a produção familiar, para a produção artesanal de produtos carnes. Porque, olha, uma coisa é eu fazer uma produção artesanal de geleia, né? Agora, uma produção artesanal de mortadela, por exemplo, de linguiça, né? O produto em si, ele exige muito mais da conservação e ele tem mais riscos. E esses riscos, eles têm que ser contornados, eles têm que ser controlados na produção artesanal. É possível, tá? Mas é importante levar conhecimento técnico e orientação para essa produção, para que realmente ela seja segura para a entrega, para a venda, para a população. Um exemplo que ocorre, né? É a quantidade de aditivos que você pode usar conservantes na carne, né? Então, esses aditivos são importantes, mas a gente tem que saber dosar, né? E aí é importante a orientação. Não é nada do outro mundo, mas a orientação é fundamental. Porque eu tenho certeza que esses produtores, eles querem fazer um produto de qualidade, né? Um produto que é seguro, né? E que seja reconhecido dessa forma pela população e por todos. Heloísa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigada, viu? E bom dia a todos. E bom dia a todos.